Fala sério, quem nunca passou por isso? Agora, você há de concordar comigo, esse não é o jeito bacana de aprender a pedalar, né? Quem que vai gostar de pedalar? Aprendendo caindo, se machucando, muitas vezes pai e mãe acabam perdendo a paciência, achando que a criança está fazendo manha, que não quer aprender, porque ele está com medo e porque ele não está entendendo as instruções que você está passando. Se o seu filho precisa aprender a nadar, a jogar tênis, futebol, balé, sei lá, qualquer atividade, o que você busca quando você pensa em algum desses esportes ou atividade física, skate, patins? Você logo pensa numa escola, né? Por quê? Porque você sabe que na escola você tem profissionais especializados que vão ensinar a técnica correta daquela atividade, daquela prática, daquele esporte. Então, por que quando chega a hora da bike, todo mundo resolve fazer daquela maneira amadora, de uma maneira que gera trauma, que cria medo, que cria resistência, porque depois a criança não quer mais aprender. Aí ele já está um adolescente e fala que não gosta de andar de bike. Não gosta ou porque não sabe ou porque tem muita vergonha, porque aí já está grande, não aprendeu quando criança, todo mundo acaba criticando, tá vendo? Olha, seus amigos pedalam, você não aprendeu a pedalar. E com isso vai criando resistência e aquele sentimento de que ele não consegue, o sentimento de incapacidade, isso interfere na autoestima da criança, do adolescente, da pessoa. Então, gente, na hora de aprender a pedalar, faça o que você fez na hora da natação ou de outro esporte qualquer. Busque um profissional especializado, traga o seu filho ou a sua filha para fazer uma aula com a gente. Você vai ver que ele vai aprender sem trauma, vai aprender do jeito correto, assim não vai perpetuar o uso errado da bicicleta, que hoje a gente está cansado de ver por aí as pessoas caindo, se machucando, não dão conta de pedalar. Por quê? Porque não aprendeu com técnica, não consegue tirar uma mão do guidão para poder sinalizar as intenções, não sabe frear corretamente a bicicleta, não consegue fazer uma curva. E quando você sai para pedalar com o seu filho, se ele aprendeu de forma errada, fica aquela coisa, freia, desvia das pessoas, olha por onde você está andando. E isso não é um passeio, não é divertido, acaba virando perrengue. O bacana é quando você sai para pedalar, todo mundo detém a técnica correta, inclusive o seu filho, e aí sim vocês vão curtir o passeio, a bicicleta vai ser divertida, vai ser prazerosa. Então, traga o seu filho para fazer uma aula com a gente, para aprender do jeito certo, e evitar todos esses problemas. Com poucas horas de aulas, ele vai estar pedalando corretamente, com conforto, com segurança, e vocês vão poder curtir de verdade a bicicleta. Vamos marcar uma aula? Liga aí nesse número que está aparecendo, ou manda um whats, marca uma aula com a gente e elimine todos esses problemas, porque ninguém merece aprender dessa forma. O jeito melhor de aprender é o jeito certo, com profissional, com método, sem trauma e feliz.